Eu sou Caio Mário, sou professor de Direito Econômico aqui na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e estou aqui hoje para falar um pouco do Endowment Direito de EV. Sou também um doador dessa importante iniciativa aqui na escola. Bom, acredito que o Endowment Direito de EV é uma iniciativa muito relevante aqui na escola, iniciado por pais e alunos da escola, com participação de toda a comunidade acadêmica nossa. O que me motivou a participar dessa iniciativa, aqui tanto como entusiasta, apoiador e doador, foi a percepção de que com essa iniciativa nós estamos garantindo a maior diversidade na nossa comunidade, nós estamos garantindo que a escola conviva com pessoas de diferentes origens e isso é bom para o corpo docente, é bom para o corpo discente, é bom para a Fundação Getúlio Vargas como um todo. Do outro lado, evidentemente, isso traz oportunidades para pessoas que talvez não pudessem fazer parte da nossa comunidade discente e para a gente isso é muito importante, em um país com tanta desigualdade, com tantas dificuldades, talvez uma das coisas mais importantes seja nivelar oportunidades na educação. Então, garantir uma educação superior de qualidade para pessoas que não poderiam tê-la me parece ser absolutamente fundamental e é essa oportunidade que move muito do meu entusiasmo sobre esse projeto. E, finalmente, acho que tem um espaço importante no nosso país para iniciativas de doação, de retribuição das pessoas para aquilo que a sociedade nos dá, para aquilo que as instituições nos entregam e eu acho que a Fundação Getúlio Vargas tem propiciado para muitos alunos, professores e para uma comunidade no entorno da Fundação, muitos benefícios. Então, a gente poder, de alguma forma, contribuir para retribuir esses benefícios que a Fundação nos dá é algo muito positivo e que também me motiva bastante. Música Música Música